E aí, gurizada medonha! O cara vem ser hater, vem dizer que o vídeo é uma merda Mas não sabe nem limpar a própria cueca, feia da puta! Vou mostrar pra vocês como é que se olha! O que a gente vai precisar? PioSol! Ah, essa porra aqui que eu esqueci o nome! Homo não homossexual! Amaciante! Sabão! E a cueca do cara! Assim, malandro, tu é uma fé da puta! Primeiro tu tem que molhar a porra da cueca pra lavar! Agora tu pega a porra do sabão! Pega aí! Passa o sabão aqui nessa porra! E aí pega a porra da cueca aqui, ó! Esfrega! Esfrega aqui bem onde é que fica Essa porra aqui nessa... Da cagada aqui, ó! Do freio de bicicleta! Esfrega bastante pra sair o freio de bicicleta! Tu não sabe de nada, filha da puta! E sabão bem essa merda! Agora tu vai passar o pioSol pra tirar bem as bactérias da bunda! Aí, ó, avisado! E daí esfrega bastante! Chega a hora do sabão em porra, porra! Tu sabe que porra é essa? É o homo, ó! Mas não é o homo que nem tu, Fernanda! Putz, sei que o sabão em poça é o homo de merda! Esfrega mais! Tem que sair todo chão de merda! Tá quase que ela tá cagada! Ah, e agora tu tá com esse teu rego, quer com aquele de seda? Põe a maciante nessa bosta! Já que teu cú cresceu de merda! Posta! Põe a maciante na merda Pra ficar... Fica fresquinha! Pra ela tá com teu cú de bosta! Ah! Esfrega! Ah! 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 Quase limpa! Como é libertador lavar a própria roupa! Como é bom saber limpar a roupa e agora dividir esse segredo com vocês! Torcer! Ah! Tá aí, gurizada! Com a guia nova! Essa eu cobrei semana passada! Limpinha pra vocês! Pronta pra usar de novo! E ainda com o cheirinho, ó! Ah! Ah! Que dia maciante! Ah! Gurizada! Esse foi mais um webtutorial! Agora eu espero que eu tenha ensinado vocês a limpar essas cuecas direitos! Seus bando de cagão filha da puta! Ah! Vou tá pra secar! Com uma brisa da manhã! Ah!